Turma, então olha só, toda empresa, ela trabalha pra dar lucro, né? Então ninguém trabalha pra ficar no zero a zero. Esse é o meu objetivo, o principal, né? Que uma empresa se sobreviva e tenha continuidade, a questão financeira é importante, mas nós temos alguns outros elementos, alguns outros pontos a serem considerados que de certa forma estão relacionados diretamente com uma questão financeira. Primeiro desse ponto é o meu cliente, né? O cara mais importante dessa cadeira e é pra ele e é por ele que eu vou atingir os meus objetivos. Eu estou falando daquele cara que é meu cliente mesmo, né? Fidelizado, meu cliente. Estou falando daquele meu cliente que é potencial cliente, né? Que ele compra de mim de vez em quando, ou ainda não compra de mim, mas eu tenho condições de atender ele também. Estou falando dos clientes da minha praça, eu estou falando de clientes de outras praças que eu procuro ou pretendo encontrar, né? Buscando aumentar a minha atuação. Se esse cara, se esse cliente não gostar de mim, eu não alcanço os meus objetivos financeiros. Então eu preciso agradar o meu cliente pra que ele continue o meu cliente e eu preciso agradar outros clientes impotenciais pra que eles se tornem cada vez mais meus clientes. Essa é a forma que eu tenho de garantir sempre os meus objetivos, os meus métodos financeiros. Pra isso, eu preciso rever alguns processos. O que é que os meus clientes, que são meus clientes, gostam de mim? É do sabor do meu produto? É da embalagem? É do preço? É do serviço prestado? É do tempo de atendimento? É da exclusividade do produto? O que é que ele gosta? Outro ponto. O que é que os outros concorrentes têm, que eu não tenho, que fazem com que os clientes gostem deles e não de mim? Qual é essa diferença entre nós? Isso a gente chama do processo. Onde eu tenho que ser excelente? Onde eu tenho que melhorar pra poder alcançar esse cliente? O que já é meu e o que ainda não é meu. Eu só consigo melhorar esses processos quando eu melhorar também a minha empresa. Pois bem, o meu profissional, o meu cozinheiro, esse que ele oferece, tem o melhor que ele pode fazer. Se o meu produto não for o bastante pro cliente, pois então eu tenho que capacitar melhor o meu profissional. Treinar melhor, conseguir alguém melhor que ele pros meus produtos. Se eu não consigo fazer uma entrega melhor, mais rápida ou com menos falhas, talvez é porque eu tenho dificuldades dos meus processos que se resolveriam se eu treinasse melhor com meus atendentes, meus entregadores. Se eu desenvolvesse técnicas de entrega mais apuradas do que as que eu pratico hoje. Então, essa cadeia, ela é observada e gerenciada através do BST. que a gente viu, que são os quatro pontos onde eu identifico causas e efeitos. Lembra da planilha que nós criamos aqui? No sentido financeiro, cliente, processo, aprendizagem, aprendizado e crescimento. Como que eu vou ser capaz de fazer isso? Quando eu conseguir saber a estratégia da minha empresa. Então, sabendo a estratégia da minha empresa, isso vai clarear pra mim quais são os pontos que eu preciso melhorar. Olha só, a minha empresa, nos próximos dois anos, ela está com um projeto de intensificar seus clientes na mesma praça. Eu quero fidelizar clientes com cartão de fidelidade, com planos de benefícios, e pra aquele cara não consiga mais enxergar o compoente. Goste de mim. Se eu souber disso, todos os meus pontos aqui vão estar voltados pra esse cara. Pra treinamentos de acendimento, de melhoria dos cartões ali, buscar parceiros pra isso, buscar fornecedores pra isso, melhorar os meus processos, pra que eu atinja essa estratégia. Já se a minha estratégia for buscar novos mercados, se o negócio for buscar novos mercados, então eu tenho que ajudar a minha empresa a se desenvolver geograficamente, ela encontrar mais áreas, se estabilizar mais áreas. Os meus processos e o meu aprendizado vai pra esse caminho de rede, de fibra, de comunicação, de segurança, certo? Dos meus sistemas distribuídos, se eu tenho um servidor aqui e lá, esse sincronismo. Isso tudo vai estar relacionado com a estratégia, dependendo de qual é a estratégia da minha empresa, é a forma onde eu vou focar e fazer essa gestão. Então, por que que eu estou fazendo esse resgate? Porque hoje nós vamos falar, por que que a gente está fazendo esse resgate então? Porque nós vamos falar de três ferramentas envolvidas com a gestão da mudança, que vai nos ajudar a criar condições de selecionar projetos, serviços e melhorias no meu parque, no meu portfólio, para que eu consiga atender a minha empresa. Essa gestão aqui, ela está diretamente relacionada com a tarefa que nós fizemos no BST. Vocês levantaram, vocês elegeram plano de ação baseado em causa e efeito, que atenderia, supostamente, uma estratégia que foi sugerida aqui por mim, certo? Então nós discutimos uma estratégia e tentamos... A gestão da mudança, ela pretende gerenciar todas as mudanças mesmo, todas as sugeridas. Por que? Toda mudança, ela pode causar impacto no negócio. Se ela pode causar impacto no negócio, ela deve ser feita com controle. Devo garantir a utilização de métodos padronizados e tomar evidências da decisão rápida sobre as mudanças mais importantes. Então, toda e qualquer mudança será feita seguindo uma orientação, seguindo um padrão definido, que se faz fazer isso com todas as mudanças piores. E ainda eu devo identificar mudanças que são muito importantes, que são emergenciais. E para essas eu vou dar gente, vamos lá? Para essas eu vou dar mais enfoque. Devo ainda facilitar a implementação de mudanças com todos os riscos conhecidos e controlados. Todos os riscos de água. Todos os que tiverem importância. Todos os que puderem comprometer a minha tarefa. Certo? Quais são as nossas responsabilidades? Quais são as responsabilidades desse comitê de mudança que nós vamos falar daqui a pouco? Receber e registrar todo o FDM, toda a requisição de mudança. Certo? Vocês lembram que eu falei do formulário do site? Lembram que eu falei do site do Raul Testo? Lembra? Quem estava aí? Que tinha um formulário padrão e todas as mudanças precisavam ser documentadas no mesmo lugar e da mesma maneira? Eu devo ainda comunicar nas áreas envolvidas. Eu tenho uma solicitação de mudança da logística que vai impactar diretamente na portaria. Ou que vai impactar diretamente no recebimento de notas. Então eu tenho que envolver essas pessoas. Avaliar as implicações da mudança. Esse sentido da logística, ele influencia positivamente ou negativamente as demais áreas? De repente, ainda não é feito dessa forma como foi pedido por restrições de outros setores. O que eu preciso fazer para que isso consiga caber entre si? Quais são os riscos para essa mudança? Qual é o custo? Porque quando eu falo de custo, eu falo de todos os custos. De recursos humanos, de dinheiro, de tempo, de segurança. Às vezes eu vou deixar de ter mais segurança, eu vou ter menos segurança em alguma atividade. Isso não é um custo. Então quais são eles? Quais são também os benefícios? O que eu ganho com isso? Para eu poder fazer essa balança da viabilidade. É viável? É possível? É interessante fazer essa mudança? Justificar e aprovar as mudanças ou pelas partes interessadas. Coordenar e controlar a implementação. Então eu desenvolvo o plano da mudança, eu controlo a mudança e coordeno a implementação desse novo processo ou desse novo projeto. Efeituar uma RPI, que é uma revisão pós-implementação. Como eu vou ter certeza que eu agreguei o valor esperado se eu não for lá e levantar o valor proposto? Um valor implementado, certo? Um valor agregado nesse jeito. Então eu preciso ter metas e preciso avaliar essas metas. E uma dessas formas é a revisão pós-implementação. Encerramento dos registros de mudança. Eu crio um histórico, eu crio um catálogo de lições aprendidas. O que deu certo e o que deu errado nesse projeto. Estabelecer o CCM e o CCME, que é o Comitê Consultivo de Mudança e o Comitê Consultivo de Mudança Emergencial. Além de elaborar os relatórios. Certo? Nós vamos falar desse comitê? Todos dois. Mas esse comitê é aquele negócio de eu não decido isso sozinho. Eu envolvo pessoas numa discussão lógica e como ferramentas, como mecanismos. Quem somos nós no comitê? Nós somos os envolvidos nessas mudanças. Nós somos os responsáveis por elas. Se você não está falando do Comitê Consultivo de Mudança da TI, eu estou falando de analista, eu estou falando de gerente, eu estou falando das pessoas envolvidas. Olha só, o projeto é financeiro, o projeto que impacta nas atividades do setor financeiro. Então eu vou discutir com o meu DBA, vou discutir com o meu próprio major, vou discutir com o meu gerente de projeto e vou discutir com o gerente financeiro. Isso seu nome do César vem gente operacional da tarefa financeira. Certo? Seu comitê consultivo de mudança para aquele projeto. Eu posso ter um fixo? Posso. É uma falha, nem sempre para outros projetos é bom, mas eu posso ter 80% desse comitê fixo. São sempre nós quatro e mais alguém envolvido no processo operacional. Certo? Então dessa maneira eu tenho um comitê inteligente, que sabe as ações técnicas, mas que também agrega conteúdo e conhecimento operacional nas decisões. O comitê de mudança, consultivo de mudança emergencial, ele pode ser definido na hora para aquele projeto. E é quem? É aquele cara que vai decidir, ou aqueles caras que vão decidir, imediatamente. Esses caras vão decidir por projetos ou mudanças que não dá tempo de testar, que não dá tempo de manejar, que não dá tempo de diagramar. Esses caras vão tomar essa decisão. Vai ver o outro carrinho. Certo? E aí o que nós fazemos? É esse cara, esse ex-comitê é que vai tomar essa decisão correta e eles têm responsabilidade para isso. Eles têm, inclusive, autoridade para isso. Existem alguns tipos de mudança. O White considera alguns tipos específicos de mudança. Mudança padrão é uma mudança pela qual eu já tenho um roteiro definido. O usuário precisa fazer uma mudança de contador de lugar. Ele vai trocar o contador de lugar. Certo? O que eu vou fazer? Eu preciso trocar a mesa dele de lugar. Preciso trocar o cabo dele de lugar. Preciso usar um rack. Uma mudança padrão é uma mudança pela qual eu já tenho um roteiro. É uma mudança conhecida e eu tenho uma receitinha para ela. Mudança de senha, mudança de local, uma aplicação do corretivo aqui, uma parametrização ali. trocar o seu cara de função dentro do sistema. São mudanças que eu já tenho uma receitinha. Uma mudança padrão. Uma mudança normal, ela exige a necessidade de implementação de alguma mudança. Mas ainda não existe um script para ela. Eu tenho que definir, planejar, analisar. A diferença é que ela não tem um script igual uma mudança normal. Aliás, uma mudança padrão. Isso. Igual uma mudança padrão. Mas ela não é emergencial. Então o cara me pediu uma coisa. Tudo bem, se você pediu é fatível. Mas eu preciso planejar, analisar, criar roteiro, agendar. E eu vou fazer de tal maneira. Não existe um script aqui. Não dá para fazer imediatamente. Mas também não é emergencial. E por fim, a mudança emergencial. Ela precisa ser implementada rapidamente. Provavelmente é uma falha de segurança, uma falha de estrutura. Alguma coisa nesse sentido. Nem sempre vai ser possível todos os testes. Ela deve ser apresentada ao comitê emergencial. O comitê consultivo de mudança emergencial. Eles é que vão fazer a decisão. Só vão tomar a decisão. Então, turma. O comitê consultivo de mudança. Ele é composto por pessoas do negócio. E pessoas da área técnica. Tem a função de aconselhada. Quando determinada mudança vai acontecer. Seu agendamento, sua priorização. Quem entra na frente. Quem entra depois desse agendamento, etc. Já o comitê consultivo emergencial. Olhando o subgrupo daqui lá de cima. Ele decide sobre a mudança que precisam ser rápida. E que não vão dar tempo para ser aprovada, testada, discutida. Os membros podem ser nomeados no momento da necessidade. E vai depender da natureza. Então, de acordo com a natureza da mudança. Esse comitê vai ser construído por um grupo específico de pessoas. Certo? Os 7 R's aqui da mudança caracterizam. Quem requisitou a mudança. Então, todo registro de mudança precisa ter esses 7 R's. Quem requisitou a mudança? Qual a razão para a mudança? Qual o retorno requerido da mudança? Quais são os riscos da mudança? Quais são os recursos necessários? Quem é o responsável pelo desenvolvimento do teste e implementação? E qual é o relacionamento dessa mudança com as outras mudanças? Lembra? Matriz de rastreadibilidade de requisito? Não lembra? A gente pode ver aí. Mas só quem requisitou. Para quê? Quem? Qual a função? Qual a razão? A justificativa? O business case dessa mudança? Qual o retorno que eu espero? O que eu vou ganhar com isso? Quais são os riscos importantes? O que eu vou precisar ter para fazer? Quem vai ser o responsável? E qual é o relacionamento desse risco dessa mudança com outras mudanças? Certo? Os 4 principais ganhos aí, ó. De uma mudança. Satisfazer o meu cliente com o registro formal de mudança. Então, ele sabe que ele registra ali e ele vai ser atendido por ali. Isso é padrão. Não tem como alguém passar na frente. Não tem como privilegiar um ou outro. Eliminar requisições inconsistentes. Então, o cara vai me fazer um pedido primeiro. Favor trocar fulano de setor. Não sei por quê. Para onde? O que ele vai fazer? Quais são os privilégios dele? Envolvimento de profissionais técnicos nos processos de mudança. E o controle do andamento por parte do solicitante. Então, ele vai acompanhar o status do pedido dele. São ganhos que vão ser implementados. Beleza? Vamos estudar o caso de uma senhora aqui. Para a gente falar da matriz de finalização das mudanças. Em seguida, nós vamos estudar o caso da Sara que quer casar. Oi, minha filha. Você te quer com quem? Lembra aliás do Trapalhões? É. Ah, mas vocês tem que ser as coisas. Eu já aprenderei minha aula. Ó, Bob Esponja, Pica-Pau e Trapalhões. Vocês tem que estudar em casa para fazer emprego nessa aula. Se liga, ó. A Sara, ela precisa casar. Ela quer casar. E ela tem, né, um aferzinho ali com o João, com o Júlio e com o Jorge. Ela gosta de Jota. Né? É. E aí? É. Ela tem uma ferzinha com os três ali e ela vai se casar com um dos três. Ela precisa decidir. Né? Mas como que ela vai decidir? O primeiro passo é priorizar por preferência. Certo? O que que é uma priorização entre preferências? Se caracteriza em comparar todas as opções entre si e encontrar aquelas que eu prefiro. o Júlio. Aí a sábio pensa assim, ó. Eu acho que eu prefiro o João em relação ao Júlio. O João em relação ao Jorge. E o Júlio. É Júlio, não. E o Júlio em relação ao Jorge. Então, aqui na priorização entre preferências, ela prefere o João, depois o Júlio, no final o Jorge. Certo? Por fim o Jorge. Beleza? Certo? Então aqui, estamos na matriz de preferência. Quando eu coloco os elementos na horizontal e na vertical em relação a eles, eu percebo que o João sobressai em relação aos demais. Então a preferência dela é o João primeiro, o Júlio em segundo e por último o Jorge. Certo? Só. Ela não é necessariamente suficiente. Ah não, então eu vou casar com o João. Não é bem por aí. Existem outras situações que eu quero te considerar. Eu vou comprar um carro, eu quero comprar um carro de 30 mil reais. Eu vou comprar o Gol, o Palio e o Uno. Celta, né? Então Gol, Palio e Celta. Ah não, então beleza, eu acho que eu prefiro mais o Gol. Pronto, vamos lá para o Gol? Não é assim, né? Não, peraí. O Gol é mais espaçoso, mas eu acho o Palio mais bonito. Só que o Celta tem uma intenção mais barata. Eu sei. Então na matriz de priorização, já que eu olhei de preferência, eu vou olhar de priorização. Ela consiste em priorizar um certo número de alternativa, de acordo com diferentes critérios. Então olha só. O João é mais carinhoso, só que o Júlio tem mais dinheiro. E o Jorge dos três é o mais bonitão. Tá bom? Então, e aí agora? Cada um tem a sua qualidade ali. Qual dessas eu vou levar em consideração? O Júlio é mais dinheiro. Pois, muito bem, olha só. Relação de afeto, o João leva um, o Júlio três e o Jorge dois. Riqueza, o João dois, o Júlio um e o Jorge três. Beleza, o João três, o Júlio dois e o Jorge primeiro. Então o primeiro, o segundo e o terceiro para todos. Eu vou cair em o quê? Eu vou cair em que os três tenham a mesma quantidade de sono. Se você somar, eles dão no mesmo lugar todos os três. Então não ajudou muito, né? O que eu faço agora? Olha só. Olha só. A Sara percebeu que quando ela fez isso, todos os três tinham o mesmo tanto de requisito. Não ajudava. Ela então criou a pontuação. Certo? E ela atribuiu características com os meus repetidos pesos. Olha só. A pontuação indica a inserção de valores a partir de uma escala conveniente dentro de uma matriz alternativa para poder chegar a melhor opção. Olha o que a Sara pensa, olha. Ter um marido rico é importante. Então o dinheiro tem o mesmo X. Ter um marido com boa pares, né? Tipo, ter um marido rico é mais importante ter um marido com boa pares. Então ser rico é melhor do que ser bonito. Isso é um marido com a realidade, né? Mas ter um marido carinhoso é duas vezes mais importante do que um marido rico, trouxa. Ela atribui pontuação para aquilo que é mais conveniente. Então olha só. O afeto, neste caso, tem peso 4. A riqueza tem peso 2. E a beleza, peso 1. Certo? E ela atribui nota de 10, de 0 a 10, para os 3, nesses 3 esquisitos. Então, o João é o mais carinhoso. Ele levou 10, vezes 4, 40. O Júlio é o menos carinhoso dos 3. Ele levou 6, vezes 4, 24. E esse mesmo? É, né? E o Júlio? O Júlio é o 1 do meio do caminho. Ele levou 7, então a pontuação é 28. A riqueza é peso 2. O João é meio perapado, mas nem tanto. Nota 5, vezes 2, 10. O Júlio, ele é o melhor dos 3. Então, 8, vezes 2, mas não é riqueza do jeito que ele não requeria. Então, 8, vezes 2, 16. O Jorge é um perapado, desgraçado. Ele é nota 8, vezes 2, 2. Já no João, esse João é feio igual a acidente de trem bala. Nota 5 para ele, vezes 1, 5. Júlio, ele é o mais bonitinho. Ele tá ali fora, faz a barba e tal. Nota 8 para a beleza dele. E o Jorge? O Jorge é um bonitão na parada, né? Galã, estilo mexicano. Mas, não valeu 10, valeu 9. 9 vezes 1 para 9. Faça um somatório e descubra que, mesmo o João não sendo muito rico, ele sendo classe médica, e ele sendo o crente do vado, né? Meio rodado assim, curtinho, vado, né? Ele ainda sobressalha ali da turma, né? O jeitinho carinhoso do cara aqui. Tem como pensar, né, mano? Tem como pensar, né? Como é que você acha que eu chego em inglês, cadê a luz dele? Pobre e feio? Tem que ir no jogo de uma leite, né, mano? Tem que manjar de fora na manhã, mano. Tem que manjar de fora na manhã, mano. Tá certo. Entenderam aqui? O negócio é o seguinte. Nessa matriz, eu escalo as características, dou nota a ela, e depois eu atribuo pontuação para aquelas que eu acredito ter as características que eu espero. Então, questão de investimento, questão de risco. Qual tem melhor risco? Qual tem o maior valor agregado? Qual tem a melhor taxa de retorno? Qual vai melhorar o desempenho? Qual vai me dar propriedade? Então, eu consigo criar essas características e dentro das mudanças solicitadas, eu criei uma forma de eleger a primeira e a segunda. Então, se eu fosse mudança, primeiro seria a mudança João, segundo seria a mudança Julio e, por último, a mudança Jorge. Certo? Porque eu fiz essa distribuição baseado em características que, para mim, eram importantes e o quanto que essas mudanças me entregariam das características que estavam sendo esperadas. Entendido aqui? Beleza? Eu pedi para vocês fazerem isso aqui e vocês não fizeram. Outra matriz de priorização aqui é a matriz de priorização AB. Essa é muito simples, essa é até boba para falar a verdade. Mais um só. Ela serve para identificar a ordem de implementação das ações. Esse tipo de matriz compara cada ação com as demais do plano. E o que eu preciso fazer? Olha só. Monte uma matriz do tipo L. Em linhas e colunas. Compara o evento A com o evento B. Se o evento A tiver prioridade sobre o evento B, pontui na célula que é o respondente do A, 2 e do B, 0. Certo? Se não houver prioridade da matriz A em relação ao B, eu vou somar com 1 e 1. Certo? Sempre vou somar nessa forma. Vou somar em linhas. Beleza? É por isso que eu atribuo o 2 aqui e o 0 aqui e não o contrário. Tá? É porque eu estou somando sempre em linhas. Cria uma coluna para soma e uma coluna para prioridade. Olha só. Vamos ver o que a gente vai fazer. Uma festa de aniversário. Aqui, gente. Eu estou priorizando entre salgado, bolo, decoração, bebida, lembranças, música e convite. Eu faço uma comparação. Olha só. Acompanha a cor verdinha aqui. Salgado com bolo. Os dois para mim tem a mesma prioridade. Estou nem aí com os dois. Então, um para o salgado, um para o bolo. Salgado em relação à decoração. Eu acho o salgado mais importante que a decoração. Então, dois para o salgado, zero para a decoração. Salgado e a bebida. Para mim, está a mesma importância. Um para a bebida. Aliás, um para o salgado, um para a bebida. Salgado em relação à lembrança. Eu acho o salgado mais importante. Dois para o salgado, zero para a lembrança. Salgado em relação à música. Acho o salgado mais importante. Dois para o salgado, zero para a música. Certo? Vamos fazer agora aqui um convite. Convite em relação ao salgado. Eu acho o convite mais importante. Então, dois para o convite, zero para o salgado. Dois para o salgado, zero para o salgado. Cadê o convite, salgado? Está aqui. Convite em relação ao bolo. Também acho o convite mais importante. Dois para o convite, zero para o salgado. Certo? Sempre aqui. Convite em relação ao bolo. Também acho o convite mais importante. Dois para o convite, zero para o salgado. O convite e a bebida, eu acho que tem a mesma importância. Então, um convite, um bebida. Entendendo aqui qual é o sentido da coisa? Beleza? Quando eu fizer isso, eu somo. Eu somo. Salgado 8, qual que deu mais aqui? Qual que deu mais? É o convite, deu 11. Então, da forma decrescente, a maior nota é a maior prioridade. Então, deu 11 primeiro nas prioridades. Depois, o que deu 10? É a bebida. Então, segundo nas minhas prioridades. Depois, deu 8. Salgado. Terceiro na prioridade. E assim por diante. Então, quando aquele primeiro método é muito difícil, né? Eu não consigo elencar todas as características que eu vou avaliar para dar nota, dar ponto, somar, etc. Está aqui uma outra matriz muito simples, baseada em simples discussão, né? Nós vamos analisar pontualmente uma a uma, né? E comparar e vai ser o mais honesto possível. Então, nós vamos chegar num consenso mais honesto. Porque nós estamos discutindo de centro e um comitê e colocando frente a frente todas as mudanças requeridas, analisando entre elas e aí eu vou chegar num ponto justo. Ok? Beleza? E por último, o fluxo-drama. Quando eu tenho uma maneira, um trabalho definido, eu tenho já um escopo para as minhas mudanças, por exemplo, mudança no aplicativo, mudança no software. Eu crio uma forma de discutir aquilo, um roteiro de discutir aquilo, né? Isso, se for isso, vai aqui, se for assado, vai lá. Se for tal coisa, eu não desisto. Se for tal coisa, eu chamo alguém para ajudar. E... Tem um exemplo aqui, ó. Início. Requisição de mudança emergencial. O que que eu faço? O gerente de mudança convoca o comitê emergencial. A mudança foi aprovada? Foi. O supervisor da mudança prepara a mudança com urgência. Gera um documento que é a atualização dos registros sobre os andamentos dessa mudança. É a listão operacional? Sim. O gerente de mudança garante a atualização dos registros. O gerente de mudança revisa a mudança. Tivemos sucesso? Sim. Entrega. Caso não, foi aprovada? Não. Então, não é emergencial. É um processo normal. Certo? Não é uma mudança padrão, porque eu não tenho escrito para ela, mas também não foi aceita como emergencial nesse caso. Se enquadra, então, como mudança normal. Eu vou chamar o meu comitê consultivo de mudança. Nós vamos atualizar o registro e associar a uma nova FDM. Beleza. É um processo normal. Beleza. Ele corre... Está na mesma frente aqui. Está não? Está para o sucesso. Não, mas aqui está só voltando. Deixa eu aposar os vagas. Não, mas aqui tinha que ter uma seta trazendo para o sucesso aqui. Porque ele só fez a volta. Mas é basicamente isso mesmo. Enfim. O que é que eu fiz aqui? Não tem aplicação de não ser correto, não. A ideia é vocês entenderem que eu posso usar o funcionograma de maneiras. Que eu construa uma rotina onde as pessoas vão conseguir entender todo o passo das decisões. Certo? Que forem tomadas entre categorizar como emergencial, como normal e como não aceitar uma mudança. Beleza? Entendido? Entendido mesmo? Então vamos lá. Todo mundo com os materiais aí. Vocês vão criar para mim um funcionograma que vai atender algumas mudanças. Certo? Nós vamos ter estipulado para nós o seguinte. Mudança legal no sentido de lei. Certo? Mudança. Mudança. Risco. No tipo bug. Do código. Desempenho. Mull. Tu que enters? Fez. Ah, valeu. Sab pertinho? Tá bom? Tá bom? Então, olha aqui ó. Presta atenção no livro. Nós temos aqui 4, 5 Tipos de solicitações Disponíveis Para o nosso software Nós temos Mudança do tipo legal Tipo legislação Do tipo risco No sentido de bug de segurança Bug operacional de falha E etc Temos também do tipo desempenho Melhoria de desempenho Sistema, agilidade Interface no sentido do cara errar menos Temos também A atualização estratégica Que é uma nova funcionalidade Que vai agregar valor ao meu produto No software E temos melhorias operacionais Ou de interface Que é uma solicitação Adiciona tal botão para mim Adiciona tal filtro Adiciona tal relatório O que vocês vão fazer? Vocês vão Priorizar isso aqui Dentre essas Vocês vão priorizar E vão fazer um fluxograma De atendimento Disso aqui Show? Entendido? Começa a sentar em grupo de 4 Ou 5 3 ou 4 Conseil Tchau Tchau